Olá pessoal, Tony Rodrigues, a Lenda Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que está sendo bastante comentado nas redes sociais, na mídia e praticamente em todo lugar, inclusive nas rodas de conversas entre políticos. Hoje nós não temos mais rodas de conversas físicas, mas temos rodas de conversas virtuais. As pessoas se relacionam através da internet, pelos grupos sociais. Hoje nós temos grupos de WhatsApp com a possibilidade de reunir mais de 250 participantes. Isso aí traz uma perspectiva muito grande de você projetar um determinado tema. O tema é exatamente a questão do golpe. O golpe que está sendo falado sobre a questão do presidente Jair Bolsonaro. Ou um golpe militar que seria praticado para exatamente conter os excessos supostamente praticados pelo presidente. O mais interessante de tudo isso é que as pessoas que defendem o golpe militar contra o presidente Jair Bolsonaro, que seria para manter a estabilidade do país, que seria para garantir que a situação de combate à pandemia tivesse um curso normal, são as mesmas pessoas que se manifestam contra o governo, no sentido de que ele pode estar pensando em aplicar um golpe na democracia brasileira. Eu, particularmente, não acredito nisso, acredito que tudo isso que está se falando sobre golpe é mais uma questão de retórica, até mesmo, quem sabe, para afrontar o presidente e ver até onde ele tem coragem de avançar. Por quê? Porque houve, recentemente, uma reforma ministerial, combinada com os políticos que hoje conferem apoio ao governo federal, que são os políticos do chamado Centrão. Nessa reforma ministerial entrou muita gente, inclusive a esposa de um ex-governador do Distrito Federal, que foi flagrado recebendo propina, que chegou a ser preso por determinação da Justiça, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral da República na época, que foi afastado do cargo e impedido de ser candidato. Enfim, existem N situações hoje que colocam o governo Jair Bolsonaro de maneira confrontante àquilo que ele defendeu em campanha eleitoral. Mas uma coisa é você ter um governo onde pode haver um remédio jurídico, um remédio legal, onde pode haver a própria pressão da sociedade, e outra coisa é você promover uma ruptura, aplicar um golpe, tanto o golpe militar, o jornalista Mário Sérgio Conte, por exemplo, ele defende o golpe militar. Mário Sérgio Conte é muito conhecido, ele foi editor da TV Cultura, apresentador daquele grande programa Roda Viva, e é autor também de um grande livro, que é o Notícias do Planalto, onde ele fala sobre o governo de Fernando Collor de Mello. Mas nesse artigo ele colocou, inclusive, de que os militares deveriam aplicar esse golpe, ele finaliza dizendo isso, se por acaso o Bolsonaro sugerir ou exigir que se feche o Congresso Nacional. E eu elenquei aqui quatro motivos, mas eu acredito que deva haver mais, eu quero até que você, depois de ouvir o vídeo até o final, coloque aí o que você pensa sobre essa questão. O primeiro motivo é que não existe apoio das Forças Armadas, hoje, para se aplicar um golpe. Tanto o apoio moral, quanto o apoio físico. A estrutura existente hoje, nas três armas, ela é bem diferente daquela que existia em 1964, quando ainda se tinha todo o resquício herdado do período da Segunda Guerra Mundial, todo o material bélico. O segundo ponto é que a democracia brasileira, e aqui eu posso até fazer uma inversão, porque esse seria, de fato, o primeiro, mas eu quis começar exatamente pela questão das Forças Armadas, porque quando se fala de golpe militar, eu diria o seguinte, a democracia brasileira, ela é sólida, ela não admite esse tipo de aventura mais, ela pode até admitir uma série de situações esdrúxulas, como a gente está vivendo hoje. Me lembro aqui de uma frase interessante de Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos, ele dizia o seguinte, você pode enganar muitos por muito tempo, mas não pode enganar todos por todo o tempo. Então, esse pessoal não vai enganar todo mundo por todo o tempo. E, de fato, esse é um dos grandes benefícios da nossa democracia, e de qualquer democracia do mundo. O terceiro ponto é que haveria uma reação da comunidade internacional contra esse tipo de solução. Se tem uma crise, a solução é aplicar um golpe. Se tem um problema, a solução é aplicar um golpe. De maneira alguma, a solução é insistir na democracia e, evidentemente, aplicar os remédios que a lei e que a própria democracia permitem. O quarto ponto é que o povo apoiaria essa medida. O que é que a população brasileira pensa disso? A população aceitaria um golpe militar, aceitaria um autogolpe, como chegou a dizer um dos jornalistas do Sistema Globo, no caso, o Merval Pereira, que é colunista do jornal O Globo e da rádio CBN, onde ele defende, inclusive, que o presidente pode estar preparando, quando ele tira o ministro da defesa. E quando os três comandantes militares pedem para sair em uma situação de apoio ao comandante do exército por conta, exatamente, de uma fritura que estaria sendo imposta a ele, e quando se tem também afirmações, segundo a imprensa brasileira, de que o presidente quer um ministro do exército, quer um ministério da defesa que esteja alinhado com a sua perspectiva. Bom, isso aí não quer dizer necessariamente que ele esteja pensando em aplicar um golpe. Alinhado com a sua perspectiva, é exatamente a questão do próprio governo. Foi o caso de ter afastado o advogado-geral da União, que não assinou, junto com o presidente, a ação que ele ingressou no Supremo Tribunal Federal em relação aos atos de governadores de estados que, na interpretação do presidente, suplantam a própria autoridade presidencial. Bom, mas para fechar o nosso vídeo de hoje, eu queria dizer só o seguinte, que a maioria das pessoas, de acordo com todas as consultas que eu fiz aqui nos grupos de comentários, nos grupos de WhatsApp dos quais eu participo, os próprios grupos de jornalistas, a maioria, e populares também, a maioria não acredita na perspectiva de um golpe. Seja um autogolpe do presidente no seu próprio governo para assumir poderes plenipotenciários, seja um golpe militar para tentar afastar essa perspectiva. Deixa aí o seu comentário, o que é que você pensa sobre isso, o que é que você acha do momento que nós estamos vivendo, e qual a sua opinião sobre essa questão. Tony Rodrigues, Além da Notícia.